Olá, muito boa noite a você que acompanha a programação do canal 16. Estamos começando mais um programa Educação e Debate, um programa que é produzido pelo Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara e a gente sempre trata de assuntos pertinentes à educação pública aqui de Passo Fundo. E os programas do mês de outubro eles têm sido especiais porque outubro é o mês dos professores. E o programa de hoje é ainda mais especial porque a gente recebe a professora emérita de 2018, a professora Magnari dos Santos, é um prazer receber você aqui no programa Educação e Debate Pro e primeiramente os parabéns em nome do CMP Sindicato por esse merecido reconhecimento por parte da Prefeitura Municipal. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ingra. Eu que tenho muito a agradecer ao CMP Sindicato por tudo que fazem por nós, pelos professores, pela luta, pela batalha que não é de hoje. Isso eu sei. Desde o início, quando iniciamos, lá nos anos 90, quando foi criado o CMP, com o nosso professor Valdir Scarce, eu acompanhei junto com ele. Então é uma caminhada, né? Eu que agradeço ao CMP de ter me feito esse convite, né? E com muita honra estou aqui hoje. Caminhadas juntas, praticamente, né? Porque o CMP também tem cerca de 30 anos de história e você já atua há mais de 30 anos no município aqui de Passo Fundo, junto às escolas aqui da cidade, né? Eu queria saber de ti um pouquinho da tua história, assim, como que você entrou na rede municipal aqui de Passo Fundo, como que você começou a atuar como professora, você sempre quis ser professora, acabou acontecendo, como que foi? Bem, assim, ó, eu desde muito pequena, eu gostava muito de brincar com minhas bonecas como professora. Depois passei a brincar com os irmãos, eu tenho dois irmãos, mais os priminhos, quando vinham lá em casa, a gente brincava e eu queria ser sempre a pro, né? Sempre a pro, sempre a pro. Depois foi indo e com 15 anos eu fui pra ENAV, pra fazer magistério, 14, 15 anos eu fui pra ENAV fazer magistério. E entrei num projeto da Prefeitura Municipal, que era o projeto Educar, na época do Edu Pimentel, uma pessoa muito querida, muito amada, a professora Iara Castro, que hoje não se encontra mais conosco, né? Que, infelizmente, veio a falecer, mas foi uma pessoa que contribuiu muito pela educação municipal. E eu trabalhei com a educação de jovens e adultos no Mobral, à noite, e pelo turno da tarde eu trabalhava num pré-escolar na Santa Maria. E pela manhã eu ia fazer o meu magistério. Multitarefa! Sim, sim, sempre. Depois, com o passar do tempo, eu fiz o meu estágio, daí eu já fui convidada pra ficar trabalhando na Escola Cristo Redentor, na Fundação Lucas Araújo. Sim. Daí eu fiquei como professora particular lá. Logo em seguida, no governo Fernando Machado Carrion, professor Dorleice Pessato, era o nosso secretário de Educação na época, eu fiz o concurso municipal, o qual logo já fui chamada. E desde ali começou a minha trajetória nas escolas. Fui pra escola Abrão Ângelo Zanotto, em São Roque, onde atuei como secretária e supervisor escolar. Depois vim pra escola Dirce Silva Machado Carrion, hoje Guaraciba Rosmarins, também na função de secretária e supervisor escolar. Daí fui convidada para vir para o Lyons, Lyons, Passo Fundo Norte, quando foi inaugurada a escola. Daí eu vim como supervisor escolar também. E em seguida, o professor Santos Olavo Misturini me convidou para ser gestora na escola Etelvina Rocha Duro. Ser a diretora da escola. E lá eu fui, e lá eu fiquei. Até hoje. Até hoje, né, Ingrid? Pronto, nesse, todo esse período, assim, você já tem uma longa trajetória, né, no magistério. Mas esse período do Etelvina, ele acaba sendo especial, porque é o maior tempo da sua vida que você passou ali dentro dessa escola, né. Uma escola que foi crescendo também junto a essa tua, é a administração ali da escola, né. Sim, sim. Ali, quando a gente começou, em 89, basicamente era um povoado, não tinha nada, era um povoado. E aos poucos, foi crescendo, e a gente foi junto com o crescimento do próprio loteamento, porque ele faz parte do bairro São Luís Gonzaga, e é um loteamento, Parque Farroupilha. Então, nós fomos acompanhando a trajetória, a fundação da igreja, a Emen, hoje é Emen, né, Padre Pergentino. A UBS agora, que foi, faz uns dois, três anos, mais, eu acho que um pouco, acho que uns cinco anos, ela foi inaugurada no antigo terreno, lá onde estava a escolinha Etelvina Rocha Duro. Porque em 2017, dia 7 de setembro de 2007, nós inauguramos a escola grande, que é o Etelvina Rocha Duro, localizado na Avenida Sinimbu, 790, onde abriga na margem de 500 alunos. Alunos de toda. 40 funcionários e professores, e mais os monitores, agrega 40 pessoas. Os alunos são de todos os arredores ali. Sim, sim, agora nós estamos tendo uma mudança, que as escolas estaduais, elas estão migrando os alunos dos anos iniciais para as escolas municipais. Porque o objetivo é ficar o estado só com o ensino médio, e transferir para nós, da rede municipal, o ensino fundamental. Então, nós temos crianças de vários lugares, mas isso, a Secretaria Municipal de Educação, ela dá o transporte. Então, facilita para a criança com o transporte escolar. É uma das maiores escolas que a gente tem na cidade, está entre uma delas. Sim, em tamanho, em dimensão, em área, ela é. Mas eu quero te dizer assim, ó, que existem só 10 salas de aula. Então, o ambiente é poucas salas de aula, mais setores, né? Que setores, tem bastante setores, vários setores, que há necessidade numa escola. Claro, claro. Os setores. Mas deveria ter mais salas de aula, para abrigar mais os nossos alunos. A escola, ela acompanhou o crescimento ali, né? Dessa comunidade do Parque Farroupilha. Como que é, para ti, como diretora, há tantos anos, porque acompanhando esse crescimento, a gente sabe que a escola, por ser uma das primeiras, um dos primeiros órgãos, digamos assim, ali do bairro, se torna uma referência dos moradores, né? Como que é, para ti, essa relação com a comunidade ali da escola? Bem, quando eu comecei, que eu te falei, eu tinha 85 alunos. E a escola, tinha escola com duas salinhas de aula e tinha igrejinha, onde funcionava um anexo também, da escola. Porque não abrigava todos os alunos ali em duas salas de aula, então nós necessitávamos de mais espaço. Quando você me pergunta como é que é essa relação, essa relação é assim, ó. Quando você está num ambiente pequeno, ambiente assim, com poucas pessoas, é uma coisa. Agora, no momento que você parte para uma dimensão maior, o teu olhar é maior. O teu olhar tem que ser amplo. Você tem que agregar as pessoas ao teu convívio, você tem que ter tempo para elas, porque muitas vezes chega um pai que quer conversar com você, um assunto particular dele, você tem que ter aquele tempo de sentar, conversar, ouvir, que ele necessita. Porque as pessoas muitas vezes são carentes, carentes de pessoas que lhe escutem. E esse tempo eu tive, e esse tempo eu sempre vou ter. E tu acha que esse teu tempo para a comunidade, para a escola, resultaram nessa homenagem que tu recebeu esse ano? Como que tu recebeu essa notícia? Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, realmente foi uma surpresa, Ingra, eu não esperava que eu ia ser escolhida, porque na verdade as minhas colegas, elas me indicaram na escola e não me falaram nada. Ninguém me falou nada, eu não sabia. E daí, no outro dia, elas me disseram, ó, a gente mandou um e-mail te indicando, eu disse, meu Deus, gente, por que isso, né? Daí elas disseram, não, vamos lá, vamos indicar, tu tá saindo, né? Tu tá se aposentando, olha o trabalho que tu fez, né? Vamos começar um novo ciclo na Eteuvina, e nada melhor do que nós mandar o teu nome. Se tu não for escolhida, tu será a nossa emérita. Isso elas disseram pra mim. Tudo bem. Daí eu fui comunicada pela Secretaria Municipal de Educação, pela nossa adjunta, professora Jeanette, né? Ela ligou pra mim e me comunicou, eu fiquei muito emocionada, eu agradeci e agradeço a Secretaria Municipal de Educação, agradeço ao prefeito municipal, o Luciano Azevedo, que, pela essa indicação, porque realmente, assim, ó, como você falasse antes, eu tenho uma trajetória, eu tenho um trabalho de muita persistência, de muita seriedade, porque eu sempre fui muito humana com os meus professores e com a minha comunidade. Sempre. Eu nunca deixei de atender ninguém. Eu sempre tive tempo pra todos. Seja a hora que fosse. Como disse o senhor prefeito no discurso dele, quem lembra o que se passou há 29 anos atrás? Tem pessoas aqui que, de repente, não nasceram. Não eram nascidas ainda, né? Há 29 anos atrás. Mas quem era nascida, lembra o que aconteceu há 20 anos atrás? E na minha cabeça, me passou um filme. Porque eu lembro. Eu lembro que, ali, por meados do dia, depois do dia do professor, 19, 20 de outubro, eu fui chamada à Secretaria de Educação e fui comunicada que, em novembro, eu iria assumir uma escola como diretora. indicação do vereador, ex-vereador Bolívar Doro, que eu devo muito a ele. Essa pessoa maravilhosa que me indicou, que apostou no meu trabalho. Eu ainda era muito jovem, tinha meus 26 anos, e eu aceitei. Eu aceitei porque, assim, ó... Um desafio, né? Um desafio na minha carreira, mas eu já tinha uma trajetória de gestão, porque eu trabalhava com diretoras, né? Com pessoas que me deram muitas informações, pessoas que foram ícones na minha vida. Sim. E, quando eu fui pra lá, eu comecei todo um trabalho como formiguinha. Como formiguinha. Tudo devagarinho. E, hoje, nós temos o Eteuvi na Rocha Duro, uma escola modelo. Por que uma escola modelo? Porque nós temos, assim, ó... Todos os equipamentos necessários, sala de informática, temos a parte de inclusão, nós fizemos muita formação sobre inclusão, porque nossos alunos incluídos estão vindo todos os dias, o professor não está preparado, isso você sabe, né? Que o professor não está... A inclusão vai além de recebê-los em sala de aula. Com certeza. Então, o que a escola tem que propiciar? A escola tem que propiciar formação para os professores. Trazer pessoas de fora, fazer colocações, leituras. E isso a nossa escola fornece aos nossos professores. E, desde equipamentos, nós temos equipamentos para passar um vídeo para os nossos alunos. Temos TV em todas as salas de aula, com DVDs. Todas as salas de aula têm. Temos a sala de vídeo. E o que nos falta é um auditório, né? Que, na época, não foi feito na planta. Então, nós não temos um auditório. É a única coisa que nos falta. E também o nosso ginásio. Nosso ginásio, ele não foi feito ainda por problemas, como que eu vou te dizer, de desapropriação de terreno. Tem um terreno que não foi desapropriado. e o senhor prefeito está em comunicação com os... Com os... Proprietários. Os proprietários. Então, ele está em comunicação com essa pessoa que ficou um só, um herdeiro só, para fazer o acordo. E agora, eles localizaram esse herdeiro, eles estão... A PGM está junto, e a Secretaria Municipal de Educação também, para conseguir comprar essa parte, para nós podermos construir o ginásio na escola, ou uma quadra, uma quadra de esportes. Sim. Modelo, então, porque ela é bem diferente, inclusive, daquela escola, quando você assumiu inicialmente. Isso, isso. Quais são as maiores diferenças para aquele período, assim? Eram muitos desafios? Muitos. Demais. Porque, naquele tempo, nós não tínhamos PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, que vem do governo federal. Nós não tínhamos ajuda nenhuma, nem a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura, no caso, não dispunha de verba para nós, para as escolas municipais, eu falo em nome de toda a rede. Hoje, nós temos, trimestralmente, nós temos um repasse, que é passado para fazer pequenos reparos na escola. Então, nós temos hoje. Nós temos o programa do Federal, nós temos o Mais Educação, nós temos o Mais Alfabetização, que são excelentes, que esses dois auxiliam muito os professores, dentro da sala de aula, e mais o dinheiro que vem para a escola comprar o quê? Materiais, capital e custeio. E mais a verba, a verbinha que a gente chama, né? Que é o que vem, o repasse do município para as escolas, para fazer pequenos reparos. Então, hoje, nós podemos dizer, a rede municipal de educação está muito bem. Tá certo, eu vou pedir licença para você, a gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta, contando um pouco mais sobre a história da professora Magnorito Santos, ela que é a professora emérita, aqui de Passo Fundo, de 2018. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Educação e Debate, aqui no Canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais, aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje, a gente recebe a professora Magnorito Santos, ela que é a professora emérita de 2018, tem quase 40 anos, praticamente mais de 40 anos, atuando por uma educação pública de qualidade. A gente sabe que ser professor é um desafio muito grande, não só pelas escolas com seus desafios particulares, mas pela profissão em si, porque o professor é um transformador de pessoas. Com certeza. Eu sempre digo, ser um professor, um educador, é ser um transmissor de conhecimentos. O que é isso? É transmitir conhecimentos. Porque a educação, a educação ela vem de casa, ela vem do berço. Se tu não tiveres a família ao teu lado, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, tu não vai conseguir fazer com que teu aluno se concentre em sala de aula, com que ele aprenda. Agora, se tu tiver uma família presente, um pai, uma mãe, ou seja, uma avó, um tio, seja lá com quem ele mora, que olhe no seu caderninho, que veja o tema de casa, que veja o bilhetinho que foi mandado, é outro departamento. Então, eu sempre digo, nós professores somos transmissores de conhecimento. E a educação, ela começa lá no berço. E ela se conclui na escola, através do que? De conhecimentos. Que ali o aluno vai aprendendo, ali ele vai vendo o patamar que ele vai querer seguir. Exato. E nesse momento, a gente vê algumas discussões possibilitando que alunos aprendam à distância. A gente sabe que o ensino à distância tem sim sua qualidade, mas como que tu vê, como professora, que existe uma possibilidade, de repente, de ali na frente a gente passar a discutir que não se tenha mais professores em sala de aula, presencialmente, por exemplo? Eu, assim, sou contra. Eu sou contra, né? Porque até eu falando sobre esse assunto fica meio assim, porque 40 anos convivendo com o povo, 40 anos convivendo com comunidade, com alunos de diferentes famílias, a educação tem que ter o quê? Ela tem que ter um ponto central. Quem é o ponto central? Quem é o ápice do acontecimento? É o professor. É o ponto de referência. O professor é o ponto de referência. Então, às vezes, a gente fica triste quando a gente sabe, bah, fulana lá, que foi nossa aluna, desistiu de fazer magistério, não quis, porque tu sabes que o campo do magistério, quando eu entrei, era, assim, era muito difícil conseguir uma vaga na ENAV. e minha família não tinha condições de pagar a Notre Dame, porque a Notre Dame tinha o magistério, né? Então, assim, a minha família não tinha condições de pagar uma escola particular. E eu consegui essa vaga através de uma indicação, e eu tenho o maior prazer de dizer aqui quem foi, foi o senhor Múcio de Castro, que é falecido, dono do Jornal Nacional, onde eu tinha, o meu pai tinha um primo que trabalhava lá, e ele deu uma cartinha pra minha mãe, minha mãe foi lá, ele deu uma cartinha, e a minha mãe levou na ENAV. E eu consegui a vaga, eu consegui, assim, tipo, começou as aulas, eu não tinha conseguido, e houve algumas desistências, e daí eles me encaixaram. Depois, passou-se um tempo, teve testes de seleção, testes de seleção na ENAV, pra conseguir uma vaga pro magistério. Hoje, querida, não se tem mais. Hoje se termina uma turma do magistério com nove alunos, alunas, nove alunas ali, né? Eu tive meninas que fizeram estágio, porque eu nunca fechei minhas portas da escola, pras estagiárias da ENAV, nunca. Eu tive um grupo de seis meninas que vinham lá da Dona Júlia, e vinham no Parque Farroupilha, do outro lado, de um lado e do outro da cidade, elas atravessavam pra vir. Veio seis meninas fazer estágio conosco. Foi uma maravilha, né? Eu fui na formatura delas. Então, assim, ó, eu não vejo uma educação à distância, principalmente pro ensino fundamental. Não. Isso não. Porque tem que ter o professor, tem que ter o ponto, o alvo, aonde o aluno vai se espelhar, onde ele vai ter quem chegar, porque a criança, quando ela está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ela quer que o professor esteja olhando o seu caderno. Pro, 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 olha aqui meu caderno, pro, olha aqui o desenho que eu fiz, vê se está certo isso aqui. E daí, qual é o ponto? Põe uma estrelinha. Isso, cadê? E daí, onde é que fica o ponto da referência do nosso aluno? Onde é que fica o ponto da referência? Eu te pergunto. Vai ficar no computador? Daí, né? Eu sou contra. Sou contra porque tu sabe a minha trajetória. Agora, a evolução dos fatos, não sou eu que vou mudar. Claro. Você sabe que, desde que eu iniciei até hoje, não existia computador, nada. Nós fazíamos tudo à mão, com carbono, os históricos. Nós tínhamos o mimiógrafo, com o álcool. Hoje nós temos impressora. Hoje nós temos o computador, que sai um histórico pronto. Então, tudo, a tecnologia, assim, ela transformou o ensino. Para melhor. Para melhor, eu quero dizer. Claro. E para engrandecer também o nosso trabalho. Prô, nessa, todo esse teu tempo de trajetória, tem algum momento que te marcou e que tu nunca mais esqueceu, que tu levou para o resto da tua vida? Olha, foram vários momentos marcantes na minha vida. Vários momentos que eu me senti, assim, bem no sentido eu, a minha equipe. Porque eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe, e essa equipe trabalha comigo. E a gente discute junto. Nós tivemos, assim, ó, eu vou citar um exemplo. Nós tivemos uma aluna no ano de 1991. É, 90, 91. Essa aluna, o nome dela é Marisângela do Sacramento. E ela tinha uma deficiência porque a mãe dela tomou talidomida quando estava grávida. E ela ficou, nasceu, o bebê nasceu sem os braços, né? Não tinha bracinho. E essa menina, ela tinha idade escolar. Sim. E ela tinha que estudar. E o que que acontece? Nós tínhamos um anexo. Depois eu quero te falar dos anexos, tá? Essa parte é bem importante. Claro. Nós tínhamos um anexo no bairro São José, que fica lá no final, na Nova Olinda. Nós tínhamos um anexo com duas professoras e uma merendeira. E daí uma professora me chamou, lá, apavorada, de ser... mandou um recado, porque naquele tempo não existia telefone, né? Então ela mandou um recado que a minha merendeira foi lá levar pra mim, que ela precisava da minha ajuda. Daí, nem carro eu tinha também, não tinha como pegar ônibus. E a gente ia. Nós ia. Nós ia a pé, nós se virava. Daí eu e a minha coordenadora descemos até lá. Chegamos lá, a gente se deparou com a Marisângela, né? A Marisângela estava lá, a mãe dela queria matricular ela, ela morava ao lado do anexo, com todo o direito, ela tinha direito à vaga, né? O que que acontece? A Marisângela começou a estudar. Daí a Secretaria Municipal de Educação, vou citar a professora Norma Zanco, hoje aposentada, foi uma pessoa que muito contribuiu, ela era da parte pedagógica da Secretaria de Educação, e ela contribuiu no quê? Quando ela viu aquela criança, ela disse, não, nós vamos fazer uma adaptação, nós vamos mandar fazer uma classe especial para essa criança, aonde ela vai ser alfabetizada. E porque ela tinha o manejo, e tem até hoje, nos pezinhos dela como a mão. Sim. E ela foi alfabetizada, ela lê, ela escreve, hoje ela é mamãe de dois filhos, e é minha amiga no Face, inclusive eu convidei ela para ir na nossa confraternização que nós tivemos lá, na homenagem, e ela não pôde ir, porque ela não tinha um motorista para dirigir o carro dela. E ela lutou agora, há pouco tempo, há cerca de uns três anos atrás, ela lutou muito para conseguir a carteira dela de identidade, que ela não tinha carteira de identidade, porque não queriam dar para ela. Ela lutou na justiça e ela conseguiu. Então hoje ela pode ir ao banco, e receber, ela mesma, o dinheiro dela. Sim. Então, esse foi um mérito, mas não foi um mérito da Magnori, da diretora Magnori. Esse foi um mérito de um todo, da Secretaria Municipal de Educação na época, da professora Norma Zanco, nossa, que era a nossa, no caso, ela era a supervisora escolar aqui dentro da ESMÉ, e dos professores que alfabetizaram essa menina, né? Hoje ela é uma mãe, adulta, querida, e ela sempre é alfabetizada, e ela sempre é alfabetizada, e ela coloca para mim, assim, mensagens maravilhosas, me agradecendo. Então, isso para mim me marcou. Sim. E muito. O que seriam os anexos, Prô? Tá, os anexos seriam o seguinte, na época ali de 91, 92, tinha muita demanda de pedido de vaga e não tinha lugar para acomodar essas crianças. O que que acontece? Santo Antônio, Igreja de Santo Antônio, da Petrópolis, tinha um pré-escolar. Esse pré passou a ser meu anexo. Eu tinha que atender esse pré com a Prô e ter uma merendeira lá também. Sim. Tá. Depois veio o pré da... Ah, nós tínhamos o anexo que eu te falei lá embaixo, né, na São José, já eram dois. Daí veio o pré da loteamento à Zambuja, que também foi numa igreja. O pré ali da igreja Santa Rita, que fica perto do terminal de gasolina, ali na Petrópolis. Já são quatro. Mas a igrejinha que funcionava, a igrejinha no Parque Farroupilha, e funcionava com duas turmas de manhã, duas de manhã, duas de tarde. E nós tínhamos mais, na rua Santa Terezinha, na igreja, nós tínhamos mais um pré-escolar. Então, eram seis. E nesses seis, nós tínhamos professores, nós tínhamos merendeiras, e diferentes problemas para resolver. E a minha equipe, a minha coordenadora, a minha vice-diretora, na época, que até hoje trabalham comigo, uma que já se aposentou, mas o restante está lá conosco, na escola ainda. Eu tenho professores que estão comigo há 28 anos, eu tenho professores que estão comigo há 25, há 26, há 27. Quem vai, fica. Quem entra no Eteuvina, fica. Então, essas ficaram. Claro que teve muitas que também saíram, por problemas particulares, por problemas, assim, muitas vezes, assim, de ordem, escola fica mais perto da minha casa, para mim vai ser melhor. Tudo isso a gente entende. Mas nós tivemos seis anexos, Ingra. E esses seis anexos, nós atendemos, e atendemos muito bem. A escola aberta, me esqueci, sete. Tivemos durante um ano a escola aberta, como nosso anexo. A escola aberta, lá perto da escola do hoje. Sim, sim. Aquela escola foi nossa também, foi uma dos anexos que nós atendíamos lá. Então, nós tínhamos sete. E a gente conseguia, sim. A gente ia a pé, a gente deu ônibus. E como que conseguia? Mas a gente ia, por quê? Porque nós eram... Não tinha não conseguir. Não, não tinha não conseguir. Nós não tínhamos carro, eu não tinha carro, minhas colegas não tinham. E a gente ia, sim, a gente ia a pé. Porque pra ir na escola aberta, não tem como você pegar ônibus. Você tinha que pegar a faixa 285 e ir até lá. E a gente ia e passava tarde lá. Sempre uma ia, nós se revezava. E os outros anexos, quando acontecia algum problema, alguma coisa, ou se tinha reunião de pais, nós nos escalávamos e lá estava a direção, junto com o professor. Nunca deixamos de lado. E assistência a gente sempre deu. Esse trabalho, que tu desenvolve, em vários momentos, tu aponta que tu não desenvolve ele sozinho. Não. Que essa tua história, ela não é uma história só tua, né? Foi construída por várias mãos. Quando tu fala disso, tu se refere à equipe que trabalhou diretamente com você, no Eteovina, por exemplo? Eu me refiro à equipe, ao grupo de professores, porque sem eles eu não sou ninguém. ninguém é ninguém. Nenhum gestor me diga, ah, eu faço. Não. Eu não faço. Nós fizemos. Nós. Porque é um trabalho conjunto. É equipe, é grupo, é aluno, e é comunidade escolar. E juntamente com os colaboradores. Colaboradores que eu digo são os funcionários, que colaboram para que aconteça a educação também. Então, eu te digo o seguinte, eu não faço, eu não fiz nada sozinha. E essa medalha aqui que eu carrego hoje, aqui no peito, essa medalha, todos os professores, tanto da rede municipal de educação, como na rede estadual, carrego no peito essa medalha aqui. Com certeza. Porque no momento que você decide a ser um professor, você decide por vocação. Você vai ter aqueles que lhe são confiados. E você será o suporte de tudo. Então, esta medalha é gratidão. É gratidão por tudo e por todos. Pelaqueles que passaram, pelaqueles que estão comigo e a todos os professores da rede municipal e também na rede estadual, que são nossos colegas e que a gente sabe que muitos batalham com muito sacrifício para que aconteça a educação. Que lindo. Com certeza, você representa todos os educadores. Principalmente da rede municipal. que entendem diretamente como que funciona administrar uma escola, trabalhar em uma escola, todos os problemas que uma escola enfrenta diariamente, que a gente sabe que não são poucos, mas que são superados através de trabalhos de pessoas como a senhora. E essa medalha, ela também vem para encerrar um ciclo. Com certeza. Ela vem, desse ano, você já encaminha a sua aposentadoria. você já está finalizando a tua trajetória junto ao Etelvina. E eu queria saber o que que tu tem de planos para daqui para frente. Porque depois de toda a tua vida ligada à educação, à escola, aos alunos, àquele ambiente que é a escola, que só quem trabalha lá dentro sabe como que é, o que que tu planeja para a partir de agora? Já me fizeram essa pergunta várias vezes, né? E o que que eu te digo? Eu não programo nada. Por enquanto, nada. Eu já encaminhei os papéis da minha aposentadoria, eu pretendo sair início de janeiro, ali, primeiro de janeiro, pretendo me aposentar. E eu não estou prevendo nada. Eu quero deixar as coisas acontecerem. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ciclo. eu vou iniciar um novo ciclo de vida. Então, eu vou aguardar, porque você sabe que nada melhor do que ele, nosso Pai Celestial, para nos conduzir. E ele vai me conduzir para o melhor caminho possível. Ele vai me conduzir, eu tenho certeza disso. Assim como ele me conduziu 40 anos para levar o amor, o carinho a todos aqueles que me foram confiados, ele vai me conduzir agora. Então, eu não tenho, por enquanto, nada a ter de dizer, colega, assim, que vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. O tempo vai me dizer aonde eu vou atuar. Pro, a nossa programa já vai chegando ao fim. Eu só quero agradecer a tua presença e, mais uma vez, em nome do CMP Sindicato, te parabenizar por esse reconhecimento muito merecido, muito justo, que tu recebe através dessa medalha que a gente sabe que é simbólico, mas que representa muitos anos de dedicação, de trabalho árduo, é de noite sem dormir e o que que fica dessa homenagem a gente vê é gratidão da tua parte, né? Gratidão, Ingra. Muita gratidão. E eu agradeço ao CMP Sindicato por me fazer esse convite, eu vim com muita honra quando me ligaram, me convidaram, acho que foi você mesma, né, que me ligou, muito simpática, e me convidou, e eu disse, não, estou indo sim, e vou com muito carinho, porque 40 anos, minha querida, não são 40 dias. E eu agradeço, agradeço de coração mesmo. Mais uma vez, gratidão, é o que eu tenho para dizer. Muito obrigada, professora Magneria dos Santos, ela que é a professora emérita aqui de Passo Fundo no ano de 2018, diretora do Eteuvi na Rocha Dura, escola de ensino fundamental aqui do município, e que recebeu essa merecida e justíssima homenagem e reconhecimento por mais de 40 anos dedicados à educação pública aqui de Passo Fundo. Na próxima semana, a gente volta com mais educação e debate, e você segue com mais programação de qualidade aqui na TV Câmara. Uma boa noite, boa semana. Música Música Música